Fala pessoal, tô passando aqui no comecinho do vídeo só pra poder avisar pra vocês que a gameplay que vocês vão estar assistindo foi retirada de uma live minha que eu fiz lá na Twitch, beleza? Inclusive, se você não me segue, o link tá aí na descrição, ok? Bom, e é o seguinte, o jogo vai ser o Suntry Roll 4, desculpa eu não sei pronunciar o nome dele, mas enfim, eu e meu amigo iniciamos com o foco de tá zerando ele lá no canal, ok? Em live, inclusive o 3 a gente já jogou, só que foi ano passado e a gente parou porque o PC ficou ruim, não deu pra fazer live e mês passado, se não me engano, a gente acabou conseguindo zerar o 3 finalmente E agora, faz um pouquinho de tempo, a gente já começou a jogar o 4 e eu vou tentar, pelo menos, toda vez que eu jogar ele, baixar livezinho, tentar editar, fazer uns cortezinhos bem simples e tá postando aqui no canal, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês gostem, lembrando o link do canal lá no Twitch aí na descrição e mais informações também, ok? Bom, é isso, espero que gostem, vou ficando por aqui e continuei na gameplay Tô botou na porta? É, tô aqui já Já entrando na gameplay? É assim, ele puxa Caraca, tô ouvindo a batida na porta Porra Caraca, tô ouvindo a batida na porta 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 Caraca, tá 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 ouvindo a batida na porta Ah, e aquele jogo lá tá em censura, pode fazer live, aquele animesinho lá. Sem censura. Dá não. Isso aqui a gente não pode reclamar, tá censurado. Isso aqui a censura já tá curta? Então, lá tem bastante censura, né? Triste. Meu Deus, porque só eu que fico na parede. A gente chegou aqui mesmo. Me ajuda aqui então, né? Eita, não, não, volta pro outro lado, tira a bunda até lá. A bunda gigante, parece que tá bem. Ah, eu tô com um bicho aqui também. Tô sim. Do tamanho. Aham, vem rapa. Aham, eu não tava passando mal? Tava. Não. Era bom rapa. Após já ficou duraço aí já, né? Ah, faz sentido. Ah, nesse aqui eu tenho que botar tatuagem no personagem. Ah, isso que eu ia falar. Essa tatuagem calanga aqui que eu não lembro de ter colocado. O que eu sou? Acho que vem todo não, né? Matou só um cara e tem duas armas. É. Opa. Aqui ó. Pegar o da direita. Peguei. Vai ter outra arma ou é a munição? Ah, gostei da arminha. Ah, eu não quebro o vidro pra matar todo mundo lá. Olha o bicho aí! Ah, o bicho tá dançando. Pesquinha, põe na porrada. Vem, peraí. Aqui ó, zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Toma. 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 Ah, sorte que tirou a cabeça. O que eu vejo a cabeça tem que tirar. Ah, parece que eu vi isso. Muito amigo de trás. Ih, GG. Deixa eu correr, jogo. Os carinhos também, porra. Toma, toma. Ah, vai voar com todo mundo, porra. Ai, porra. Não, vocês estão passando por mim? É sério. Ai! Onde vai aí, sem querer? Caraca, não pode nem encarar não? Não sei. Porra. Caralho, eu tô... Não pode tirar a cabeça de todo mundo aí agora. Caralho, vai. Caralho. É sério. Caralho. Caralho, eu tô matando tudo. É verdade. Caralho, eu tô... Tá, descendo uma porrada em todo mundo. Caralho, eu tô lá atrás. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, pô. E Matrix também essa cena, pô. Agora fecha o meu negócio. Pô. O cara já revelou a cena de gente, sei lá. Ela queria traçar. Ela queria traçar. Ah, tu tá acostumado já. Nada. Tá, não lembra do reset não, aquele mapa lá. Você é tranquilo, vator. Você é tranquilo, vator. Você é tranquilo, vator. Vou cheirar essa daí. Ó. Você vai ver depois. Ué. Eu tô pirotando, né? É. Tá, eu dou tiro então. Só tem essa arma, só. Ah não, pera. Espaço aqui. Ah não, espaço é pra tu, eu acho. Meu Deus, a sensibilidade disso é horrível. É. 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 O que deu? Bati a nave. Ah, piloto bom. Caralho. O que acontece? A sensibilidade disso é uma bosta. Falta de tiro. Caralho. Caralho, essa música que tá tocando? O radinho da nave, tá chutando? Eu deixei bem baixinho, né? Eu reconheci. Tudo bem, tá baixinho. Tudo bem, tá baixinho. Ué. Essa música, acho que a Twitch vai se chamar. A gente ia gostar. Vai. Caralho, o bicho é piloto mesmo. Me fiz contra essa merda. Ah, tá lembrando também, além de Matrix, aquela... Aquele evento do Fortnite que a gente enfrentou o Galactus. Não sei se tu tava. Acho que tu tava. Tava. Tá. O last debates do Rafale do warão é o Caralho. Devad, Lee, sua去了 toda, pô? Otá. Como você vai estar no segundo victor 같은意? Desculpa o sidde ast выпуск. Calma oнов que ré pås o primeiro geteiros naamericanha. Falta assim. Olha, esculpa o�! Ué, tá porra? Quando o console eu tinha morrido pra caralho Quando eu joguei isso aqui Aí fugimos da nave Caralho Esse jogo é a continuação mesmo do 3? Aham Por enquanto não tô vendo nada a ver com o 3 A única coisa que me lembrou 3 é só esse grandão, hein, careca Agora não tem mais planeta não Ué 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 Que da mãe Deve ser outra simulação aqui, desgraçado Que da gente no computador Você, claro Você precisa de ajuda a ajustar o DVR Se você levar uma pequena parte da simulação Te levar a mim A toda coisa tem que fazer algo bom Você nem sabe o que vai acontecer Ela provavelmente faz O presidente está certo Quando a simulação se desfrucada Eu tenho uma pequena janela para trabalhar meu caminho dentro da rede de segurança de segurança O mais é que é desfrucada O mais é que é o tempo que eu tenho para mapar o Zinac Mães de segurança Eu posso identificar a fortaleza estrutural, encontrar onde eles estão guardando nossos amigos E encontrar o Zinac E encontrar o Zinac Ué Ok, vamos fazer isso Quando a historiadores olhar com o desfale do Zin Isso seria o momento definiante Um ato que era devolver E galvanizar E uma causa que os Zinac não pudessemurrar Mas ainda mais monumental é esse. Se a Terra não fosse destruída, o primatismo teriam desesperado, e os Saints nunca teriam se reuniados com o homem mais perigoso em toda a história, Johnny Gat. Mas sempre, como sempre, estou ficando atrás de mim. Como todas as boas histórias, o segundo ato começa com uma chamada de ação, e a construção... Vamos voltar no tempo, né? Se desgraça. Vamos voltar no tempo? É possível. Vai dar não. Então, tem mais planetas, vamos ter que procriar por fora. Sobrou só tu e aquela ruivinha lá, então... Fazer o que, né? Não, vou tomar. Sobrou eu, negão, vocês dois... Então... Fazer o que, pelo bem da humanidade. É o jeito de sobrevivência, pô. É o que é isso, né? É a mesma coisa? Ah não. É a mesma coisa? Ah não. Onde é o poder? Onde é o poder? O planeta Zinn. Se eu trabalhar para pegar um restaurante de Zinyak, é onde eu vou primeiro. Ok, bom ponto. Tá, cadê o objetivo? Ah, é aqui mesmo. Ele tem um troféu. Eita, pode. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Acho que eu me empolguei. É os dois de hackeia ou é um só? Como é que é? Acho que é um só. Como é que sai? Depois que entra. É... É que tá... Já vou terminar já. Hum. Eu tô usando de mira, é? Terminou? Aham. Pra mim continua ainda. Então é um pra cá, né? Ué? Então termina aí que tá vindo a polícia. Terminei. Opa! 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 Opa na cara! Como é que eu troco o meu poder mesmozinho? É, ela no celularzinho. Nossa, é um saco do cara. Ataxa aí. Olha como é que ficam os guardas, como é que fica. Eles param e ficam sentindo um fedão. Ué, eles eram a ninja que chegou aqui do nada. Tome o cheiro da humanidade. Provem. Morreu. Não aguentaram o cheiro. O que aconteceu? O bicho não explodindo? É, tu tá aí. Ué, fugiu lá o cara lá. Ué, tem coetado no bicho. Ah, não. 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 Vai. Vai. Tá, tem que voltar para lá. Hum, só que? Caralho. Você vai abrir aqui Ah, tá enfrentando as embasas aí. Vai. Ah, o cara me atropelou. Eu sou um super-herói. Como é que tu me atropela? Tome. Até eu pudei, eu mando uma bala na cara. Tome. 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 Peraí, tá faltando alguma coisa? Ah, tem do outro lado da torre também. Esqueci. É aqui desse lado. São dois? Não. São três. Calma. Tome. Nossa, mas tem um policial sem querer. Tome. Ah, não. Não tive culpa. Ah, tá aqui. Ai, carai, que isso? Ah, meu Deus do céu. Ai, não foi eu não que explodi agora, hein? Tome. Ih, tem um... Ué, esses alien aqui é diferente, hein? É, tem um alienzinho que tem uma... Seu nome agora? Quem tá atirando em mim? É que tem vários deles. Eles atacam de longe, parece. Mano, uns poderzinhos. Morreu todo mundo. Quem tá atirando? Quem tá atirando? Ah? Tô atretando aqui. Olha aqui em cima. Tem um bicho lá embaixo. Vai, mano. Ok. 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 Eu acho que você está na nave em mim. E aí, eu acho que... Vai lá. Vai lá. Tchau. Tchau. Uau. O bichinho fraquinho aqui, já lembro não é? Ah é. Cadê? Ele já tá aqui já? Não, ele vai vir. Vai começar a dar porrada com isso aqui. Vai, vou te chamar. Vamos ver se eu vim mesmo. É, eles são os guarda daqui, acho que vem. Ah, vem. Ué, essas pessoas saindo daqui. Ué? Tá aparecendo pra tu isso? Caralho. É. Caralho. É. É por causa do portal. Ah, não acontece comigo, Cristina. Vai entrar nele? Bora. Peguei a missão. Ah tá. A gente tem que fazer cada uma dessas habilidades aí. Hum. Hum. Ah, tem que ficar pulando esses negócios? É tipo um parquinhozinho. Tem que deixar tudo azul. Hum. 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 Não é só correr por cima não. Tem que ficar em cima. Ele já fica só. É assim que pisa. Então, mas tu não tá pisando direito. Ele fica só piscando. Tem que parar em cima por um tempo. Por que eu estou aqui fazendo isso? É aí, ó. Quando eu paro em cima aqui, ele fica normal. Acho que tá contando pra cada um. Ah, tá. Ah, tá. Ah, cadê, velho? Porra, o pessoal não pulou. Não? Ah. Não? Ah. Não? Tem que ser bem. Entretudo, né? Ah, tá bom. Euer, não é. É muito bom. Em gitar isso não é? Hum hum. Ah, é. Abertura